Fala galera que assistem o canal Gui Pesca Implacável, gostaria de estar passando aqui desejando pra todos vocês desde já o último dia de 2023, em nome de Jesus, chegamos até aqui, logo mais das 10 horas e 1 minuto estaremos no ano novo, então desejar pra vocês todos um feliz ano novo a todos vocês que compartilham, assistem meus vídeos no Youtube, no TikTok, então quero agradecer a todos, que Deus abençoe todos e agradecer em especial também aos pescadores que fazem pesca esportiva, aqueles que levam da pesca, aqueles que pescam por hobby, que me seguem no canal, que compartilham meus vídeos, que tá sempre comentando nos vídeos e a gente se interagindo um com o outro, né, retribuir o carinho de cada um de vocês para comigo, desejar um feliz ano novo pra vocês, que sejam um ano abençoado e que, sabe, né, pra alguns começa amanhã, pode ser o primeiro vídeo de pesca do ano, hein, vamos ver quem vai ser o primeiro a postar o vídeo do ano, se vai estar com a família, né, se quer dizer com a família, mas que Deus abençoe tudo, que seja um ano repleto aí de muitas alegrias, conquistas, realizações de muitos sonhos, que seja um ano melhor, mais próximo, que possa crescer na plataforma, mais e mais cada um de vocês aí que segue, eu não vou citar o nome, porque são muitos que tem, se eu for citar, posso deixar faltando algum, sem falar, e aí fica meio chato, né, uma coisa que é meio chata, então não quero isso, beleza? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, é essa, uma vara aqui, essa vara aqui, ó, eu comprei tem um tempo, eu ainda não inaugurei ela, vou inaugurar ela agora, o que acontece? Ela tem cinco metros e quarenta de comprimento, e tem um lugar ali que está, moço, com as curimbas, entre as gaiadas de pau e umas baitas de uma tilápia, que só se vê no tamanho, dá pra ver de cá de fora, só que o lugar, o poço é fundo, e a árvore que caiu foi da enchente, e ficou lá no lugar, e aí junto baronesa no lugar, e ela ficou lá e cai muita flor de coisa das árvores, e ela fica pegando em cima da cada barra, cada que coisa, e com vara de três metros eu já tentei, mas não consigo, porque o barranco é muito alto, dá mais de três metros de altura, gente, eu já tentei, é, ver a medida e é alto pra caramba, então agora eu tive a ideia, né, vou usar a vara de cinco metros e quarenta pra me tentar pegar os malandrinhos que tá meio passando a perna lá, só dando um canga na água, e eu não pego nenhum, não, não pode, então o que que acontece, essa vara de, aqui ela é de pescar traída, bagre, jundiar, alguns conhecem como jundiar, vários tipos de bagre, né, que tem muitas espécies, coisas, então eu vou colocar aqui uma linha zero, quarenta, pra mim poder pegar essa curimba ou atilapa, e eu vou pegar na massa, que é uma massa feita com trigo, é, ração de coelho, pisa no pilãozinho, até ficar fininha, é, e ração de peixe também, pra mesmo processo, aí você coloca um pouquinho de água na vasilha, água do rio, gente, tem que ser, não pode ser água da embase, entendeu, porque o peixe nota essa diferença, ele sente, então você tem que pegar um pouquinho de água do rio lá na hora que você estiver fazendo no pesqueiro, e moe ali o trigo junto com as, com a ração, coisa, se você querer colocar banana também, você pode colocar banana, corta um pedaço de banana, coloca, só que amassa ele, viu, muito, pra misturar na massa, bem amassadinho, porque ele cria um odor, que chama longe, eles pra perto, ou se não, você pode usar também, é, o pó de, cozido, você já leva cozido, mas você pega um pouco de água no rio, ele traz pra sua casa, numa vasilha de dois litros, e você faz uma massa, é, coloca pra cozinhar, é, esqueci agora o nome, meu Deus, bem na hora que eu preciso do negócio, eu esqueço o nome, Jesus, minha mãe gosta muito de comer o negócio, é um macarrãozinho, que vem e que já é pronto já, aí você põe ele pra cozinhar, deixa ele cozinhar pra ficar papado, aí se massa aí, bem amassadinho, e aí faz a, coloca na mistura, fica o grude mais forte, mais pegajoso, difícil do peixe tirar da, da, anzol, entendeu, e aí, gente, eu vou colocar a minha aqui, vou mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, vou dar uma pausa aqui, beleza, e vou mostrar direitinho pra vocês, aí, aqui é o primeiro antes, aqui, ó, o que que acontece, aqui, ó, tá a ponteira aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a ponteira da vara de 140, e eu vou filmar, na entrega lá, como que eu vou fazer pra tentar pegar esses peixes entre as gaiadas de pau, será que agora eu vou conseguir? Deixa na torcida aí, beleza? Então, vamos lá! Então, galera, tô põe no girador, com a linha pequena, não é a linha grande, pra não coisar muito, porque vou tá entre as gaiadas, então, colocar a linha grande não tá certo, não é uma boiteia, então, vou fazer aqui o melhor que eu posso. Já coloquei a linha na ponteira, ó, aqui, ó, então, tá tudo ok. Enfim, galera, eu coloquei aqui um trocador de anzol, olha só, deixa eu aproximar mais, feito por mim mesmo, com um cabo de fibra ótica, aquele fim, desculpa aí, e agora eu vou colocar aqui, um anzol que eu fiz, que é uma garateiazinha, pra colocar a massa fica melhor, quem sabe não fica mais fácil pra pegar o peixe, que eu quero pegar. Então, vamos tentar, né? Tentar aqui, vai, a gente faz e vê, se der certo, bem sem mulher, a gente descarta aí dele. Tô enxergando nenhum trem aqui, parece que tá cego, assim, igual minha mãe. Olha, como ficou, gente, ó. Aí, aqui, eu fecho, do jeito que ele tá aqui, aguenta, tem bastante resistência, olha, ó. Então, tá aqui, ó. Aí, eu vou enrolar aqui, vou deixar preparado, pra mim pegar aquela curimba, o cubo matam, que está fazendo figa aí, ó. Elas não vai fazer figa mais aí. Nunca mais. Na vida dessas. Vou fazer pelas, não me deixassem nervoso. Elas não me deixou. Olha, galera, ó. O que eu tenho aqui, ó, pra elas, ó. Na garateiazinha, vou usar a vara de 5,40m. Quero ver se dessa vez elas cai ou não cai. Aí, aqui, vem uma coisinha aqui, ó. Eu coloco as duas linhas entre. Fala nisso, gente, aqui tem duas linhas. Eu tenho uma só, não, viu? Fala logo, deixa claro. Tem a de trair, não vi. E aí, se eu der de trocar, eu troco pro, pelo lá do peixe grande. Entendeu? E aqui, ó. Fechou. E... Tudo pronto, olha aqui, ó. O anzol grande, tá aqui. Tá aqui em cima, o anzol grande. Aqui a chumbada, pra fazer um pouco de peso. E aqui tá, o que eu vou fazer? Tentar pegar as curimba e as tilápia. Tem 80cm, isso aqui. O tamanho, o comprimento. Não, 1,20m, gente. 1,20m. E 5,40m o comprimento. Então, desde já. Gente, se inscreve, dá o like, se inscreve no sininho, notificação, compartilha. E é isso. Feliz Ano Novo pra todos vocês. E, principalmente, a galera vascaína, que aqui tá, ó. E aí, vamos lá.